Olá pessoal, é um vela portas, eu estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo pessoal eu vou apresentar-vos, eu e o Gagame vamos apresentar uma lista que nós escolhemos de coisas para fazer quando não tens nada para fazer pessoal, espero que vocês curtam este vídeo enquanto vem aqui ok pessoal, isto aqui é o gameplay de fundo do início, deixem muitos likes se vocês querem mais uma lista, esta lista de coisas para fazer quando não tem nada para fazer, não tem nada para fazer do PC, mas se vocês querem na PS4 ou no telemóvel deixem muitos likes e bora lá! Primeira coisa, pesquisar coisas aleatórias no Google. 2. Abrir um monte de pastas no Google. 3. Instalar e jogar bales 3. Abrir um monte de pastas no Google. Sem comprar nada Ver canais podres Rapaz, eu Isso aqui eu tô caindo de bunda no chão, meu filho A vez é muito ruim, sério Imagina tu, eu sou melhor, tu vai virar bacon Bônus, ver 2 menos gamers Então pessoal, este foi o vídeo, se vocês gostiram do vídeo e querem mais vídeos destes, deixem muitos likes Se este vídeo apanhar 5 likes, até o próximo vídeo de semana, trazemos mais um vídeo desta série Coisas para fazer quando não temos nada para fazer na PS4 Então, fomos! Coisas para fazer na PS4